A noiva era uma beleza e o noivo impotente que paro jeitoso. Como a tarde estava bela, parou o casal e brindaram. Foram ambos para a janela, sozinhos a conversar. Que lindas flores, da laranjeira tu tens. As nossas mães chamam-nos lindos amores. E o teu vestido, com certeza não negas, para ficar mais comprido vou-te a reventar as pregas. E estava a lua toda cheia de pevinho e anda à solta. Pois afinal, passava por essa aldeia todos os asos da volta a Portugal. Nisto surge um pelotão a pedalar em grande estilo. O noivo com emoção lhe pergunta o que é aquilo. Ela não esconde a alegria ser esperta e lhe responde São os asos da bicicleta. Vê-los eu quero e conseguir os seus fins. Olha, aquele é o império, vem atrás de Amartins. Tu és aquele, é o pedalarem, com coragem e correção. Vês Mariola, é o valido de Mourão. E no mesmo pelotão, mais ou menos rola. Que grande alegria eu sinto em ver assim pedalarem. Olha, aquele é o Jacinto e traz na cola o Edgari. Como uma estrela que surgiu dia dos santos de camisola amarela. Vês que o meu droga em cima da bicicleta, ele ganhou a camisola para chegar, primeiro à meta. À noite, depois do jantar, diz o noivo Vai-te deitar, minha velha. Vai e dorme descansada. Eu não me demoro nada, vou ao café. A noiva, toda contente, deitou-se na cama bela. Chega o noivo, de repente, de camisola amarela. E sem chalá-se, lhe diz a Tão Zubatã. Não ganhas taça, porque não foste o primeiro. Caso-lhes me dorma, e se os negros resistirem, ficarás a correr só quando os outros desistirem.